Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Bravely Default. Lembrando que é uma versão exclusiva de Nintendo 3DS. Ok pessoal, vamos voltar aqui para alguma coisa keep. Ruínas do centro keep. Ruínas de centro keep. Enfim, temos que subir aqui a escadinha, vamos ver se eu não vou apanhar tanto quanto no vídeo passado. Essa parte que tudo eu já passei né, acho que é para cá. Eu estava nesse andar aqui quando eu pedi arrego. Tem que abrir aqui. Tem uma alavanca. Exatamente. Bem simplesinho né, graças a Deus pessoal. Estou reclamando não. Erva de arco. Isso é para tirar o silence né. Vamos ver o que temos aqui. Sino do despertador. Isso aqui eu não sei o que é não. Sino que desperta o alvo. Do sono. É, não foi traduzir tudo não, a outra parte aqui está sem tradução. Ó. Um sino mágico que toca alto e violentamente para acordar até o mais profundo sono. É muito popular entre aventureias, especialmente aqueles que tem problemas em se levantar de manhã. Deve ser item de fase, deixa eu voltar aqui para a outra tela. Vamos abrir aqui. É, agora desce. Então está certo. Vamos alcançar lá a menina. Tem uma aventureira ali, um carinha ali de salvar. Deixa eu ver o que temos aqui. Opa, mais um baú. Corta magos. Hum, espera aí. Ela está com bastão. S. Corta magos. Aumenta o ataque dele. E agora? Ó. Recomendado. Deu o corta magos para ele. Esse aqui, se eu der recomendado, fica vazio. Aqui também. Vazio. Tá. Mais um baúzinho ali. Ah, poção. Ó. Se tem um save ali, então vai ter boss, né? Só fica... Só fica pior daqui em diante em salvar. O que? Você? A Vestal e seus pequenos amigos. Como você está aqui? Não tem ninguém dentro de mim competente? Isso! Minha arroz vai fazer fogo dos outros! O que? Ominus, a nossa ordem são de levar a Vestal ea alive! Mão... Se você perdesse suas espélias aqui, vocês... Eu vou te mostrar... Eu vou te mostrar todas! F... 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 FIRE! FIRE! Não! Ele está atacando a própria pessoa. Madness. Esse tipo de desigualdade indiscriminado não pode ser permitido. Black Mage, Ominous Crow. Eu estou na minha paciência. Isso não faz isso. Você me levou em uma coragem. O que? Você está se tornando um traidor? Você vai fazer seu pai um rio, Stark. Isso não tem nada a ver com ele. Tudo o que eu vejo verdadeiro demora tudo o que você é. Você, você vai me ajudar. Quem? Nós? Mas nós... Eu gostaria de te ajudar, milagre. Eu vejo você victorioso, ou meu nome não é Ringabel. Bem, talvez não meu nome real, mas certamente meu... De qualquer forma, o que é em um nome, realmente? Você não concorda, Ideia? O que? Como você... Certo. Conversação pode esperar. Certo. Certo. Não mais. Eu não ser feito um f... 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 no mais! Eu vejo você em cor Alliance, Menor. Eu ssoio! Ok pessoal, eu vou dar default aqui com a Ines, com ele eu vou, vou tentar dar um soquinho aqui, com o outro eu vou atacar, e com a menina, deixa eu ver o que ela tem de habilidades, não tem nada, ela é freelancer, então eu vou atacar com ela também. Olha, o ataque dela é bom, hein? Deu silence em quem? 138? Ih, deu silence na minha marga, ervas do eco, ainda bem que eu tenho uma ervas do eco aqui, o resto do ataque. Opa, curar, curar todos os aliados, e o resto atacar. É, o ataque da Idia é o mais forte. Usar o antídoto aqui, no Tiz, e o resto atacar. Ele é mago negro, né, ele não vai se curar. Acredito que não, né. Eita. Cura todos. É, quem está levando o time, é a Idia. Deixa eu usar aqui um antídoto. Peraí, Idia, você tem que salvar o... Salvar o dia. Puts. Saco. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O problema é que a Idia só tem ataque simples, ataque físico simples, não tem nenhuma habilidade. Nossa! Eu vou dar... Não, essa aqui tem que curar. Eu vou dar Brave com todo mundo. Brave. E Brave também. Vamos ver. É, só adianta os turnos. É. Aí, eu perco o turno agora, que eu adiantei todo mundo. Só da Maga Branca, que eu não adiantei, obviamente, né? Porque eu preciso curar. Oh! No sininho só tem 100 DAW. Não tem. Cine despertador. Será que desperta a ideia? Eu não sei o que esse hino fez. Se eu tô morrendo. Eu vou tentar usar essa habilidade aqui. Eu vou tentar usar essa habilidade aqui. Do socão. Pode morrer, tá? Eu deixo. Os inimigos daqui são casca dura, hein? Demora pra morrer. A outra caída lá, não tem o que fazer. Errou. Não. Vai curar todo mundo. E os outros atacar. É. Pessoal, eu vou voltar quando... Quando eu conseguir vencer. Ou não, né? É. Vamos ao passo a passo de passo. Ok, pessoal. Consegui. Infelizmente a ideia não pegou nível, mas ela está nível 6 também. Não está precisando tanto, não. O Engabel passou para 5 agora? Não, passou para 6. O Utis passou para 7. A Ines passou para 6. Tá bom. Ganhei um éter. Opa, uma classe nova. Mago Negro. Eu vou ler aqui enquanto aparece a demonstração. Use magia de ataque para atacar grupo de inimigos. Habilidoso com magia negra. Favorece cajados. Especialidade ressonância negra. Comando de classe magia negra. Afinidade, status, inteligência, A, PM, pontos de magia, A. Os maiores é PM e inteligência. Aptidão de armas cajado. Letra S. E aptidão de armadura em todas também. Eu tenho feito isso agora. Treason é uma das coisas difíceis de desistirar. Mas ainda não tenho desistir. Minha consciência falou e eu segui. Eu acho que é a vida de um deserter, parece. Eu confio que há espaço em sua pequena banda para mais uma outra? Sim, sim. Sim. Foi só e incompleto sem você. Inaceptável. O que bondade de confiança pode existir entre um Skynight de a Dutche e um Vestal? Então, esta é a Vestal da Wind. Uma lãs negras, como as histórias que eu fui criado. Mas, de tarde, parece que as coisas são raramente cortas tão secas. Estirando como os Skynights fizeram faz uma pessoa maldade. Essa lote é negras como eles vêm. E o que outras mentiras eu me dêem? Então, a única coisa para isso é ver para mim, o que é branco e o que é branco. As suas ações vão me dizer a cor do seu coração, Vestal. E eu planejo assistir perto, então eu sugiro que você me acostumou. Isso foi... racional? Eu sempre sou racional. O que um escum-crow que me viu antes de ver o rosto. Ah, o tipo com os olhos saem quando ela se torna com fome. O que você faz com eles, Tiz? Podem esses dois ser confiados? Eles não parecem como pessoas malas para mim. Sim, mas como uma coisa parece e como uma coisa realmente é, muitas vezes diferencia. Segura um momento, Agnes. Minha jornada oferece uma cita curiosa. A Vestal e a crew commandearam o S.K. Com a ideia em torno. E o que temos que fazer com isso? Que nós estamos a fazer com um avião de nós mesmos, um avião. Um assume. Mas o que é aquele livro de sua casa? Up there, não é isso? Speak of the flying devils. Will they turn their cannons on us? Not by that course. They make south. The city? They can't mean to start that up again! Let's hurry! Ok, pessoal. Vamos ver aqui o chat de equipe. Conversa sobre títulos. Então, como devo me dirigir a todos daqui em diante? Pelo que parece, sou a mais nova aqui. É melhor eu me limitar a senhor e senhora. Por favor, apenas X. É, Ainz. Para mim, por favor. Sério? Mesmo sendo uma vestal, não deveria ser senhora Ainz ou algo assim? Eu realmente preferiria que você não se dirigisse assim. Além disso, é melhor não sair por aí gritando vestal muito alto. Ah, certo. Quase esqueci que ela é uma mulher procurada. Nesse caso, apenas Ainz é provavelmente o mais inteligente. Obrigada. Sim, isso é certamente sábio. Especialmente considerando o volume da voz da nossa ideia. O que há de errado com a minha voz? Você disse que a voz dela era gentil como uma brisa da primavera antes, Ingabel. Sim, bem. A primavera tem um jeito de dar lugar ao verão. E a brisa aumenta. De perto é mais parecido com o tornado. Acho que não vou terminar esse pensamento. Opa. Não, não. Acho que eu gostaria de ouvir isso. Fale mais alto, Ingabel. Ah, lembrei-me de uma tarefa. Uma tarefa muito urgente e muito distante. Ei, você. Volte aqui nesse instante. Haha. Ela com certeza se familiarizou com o Ingabel bem rápido. Ok, pessoal. Vamos... Sair... E pra cá. Essa porta aqui. Não vai em lugar nenhum. Então vamos sair da... O que é isso acontecendo? Você vai nos dará o vestal da venda. Ou, se você preferirá, eu posso vir aqui e pegar ela do último bairro que eu deixo de estar. A escolha é sua. Entiremente. Você tem a escolha mesmo. Deixe agora, ou me enfrenta. Hum? Ah, sim. Owen. Capitão do Caldisla. O guarda do Caldisla. O reino de Arjun Heinkel. O reino de Caldisla. O reino de Caldisla. O reino de Caldisla. As histórias pintam o herói do Caldisla. Espero que você não me desappointe. Ok, pessoal. Eu vou... Escolher a classe aqui da Edea. Monge. Eu vou colocar ela como Mago Negro. Parabilidade. Hum, eu posso prender outra aqui? Comando de classe. Vou prender... Magia Branca, então. Eu vou ter Magia Negra e Magia Branca, é isso? Eu não sei se é isso. Deixa eu ver. Comando de classe. Eu acho que não tinha aberto isso aqui, não. Colocar Magia Negra. Aqui é fixo, né? Acho que tá bom. Qualquer coisa eu vou ajustando depois. É, eu não tenho nada pra levantar a Edea. Vai ter que ficar... Dormindo. Outra coisa. Eu vou aproveitar e vou salvar aqui. Onde que é que salva aqui? Se dá pra salvar aqui no mapa monte. Ah, tá apertando todos os botões aqui. Tá. Tem como salvar aqui. Se tem como salvar aqui, tem como dormir aqui também, né? Não, tem? Capitão dos Cavaleiros só está no Palácio Depressa. Mas a Edea tá caída. Oi. Caramba. Tem que comprar um Fênix Down, então. Salvar aqui. Deixa eu ver se eu consigo comprar um Fênix Down aqui, porque chegar lá com o personagem caído vai ficar difícil. Fênix Fênix Sem Pau. Tem que morrer, né? Morrer. Sem quanto o hotel não tá... Não tá acessível. O que é esse aqui novo? Ah, eu tenho que ver os equipamentos, né? Agora ela virou Mago Negro. É que eu recomendo o quê? Não. Ó, um bastão é C. Tem que comprar a coisa aqui pra ela também. Ó, esse aqui aumenta. Deixa eu colocar no... Nesse aqui. Vou colocar esses dois aqui. Acho que são os mais fortes. Esse aqui eu vou deixar porradeiro mesmo. Deixa eu equipar aqui também. Comprar o que der, né? Na verdade. Deixa eu ver o que é que tá faltando. Faltando um... Um chapéu. Só um chapéu. Um chapéu e um acessório. Um chapéu pontudo. Comprar esse aqui. Um acessório. Um chapéu. Um chapéu. Um chapéu. Um chapéu. Um chapéu. Equipar aqui na... E dia. E dia é o... O nome da... Da bruxa do... Final Fodas de 8. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tem aqui também a venda de magias, né? Eu não tenho dinheiro. Infelizmente eu não tenho dinheiro. Soro e Chagul. Eu tenho fogo, né? Vai ter que ser fogo. Depois eu compro esses dois aqui também. Compro o restante, né? Mas, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui e no próximo vídeo nós vamos lá ver o rei. Vejo então vocês no próximo vídeo. Falou e fui!